O vídeo eu vou estar trazendo pra vocês todas as novidades aí do Banner Triple, dos personagens que levou buff e nerf E também algumas novidades né pessoal, então sem mais delongas, bora pro vídeo Começando aqui pela notícia, essa aqui é a sua única chance pra você estar pegando aí os personagens da collab Como vocês podem estar vendo aqui no detalhe, esse aqui é o grande final do World Hero Mission da colaboração Não esqueça de você estar pegando o personagem, é a única oportunidade aí pra vocês estarem pegando Porque o evento ele vai chegar ao fim, como vocês podem estar vendo ali O evento vai chegar no fim e eles não podem estar voltando aí tão cedo Eu creio que esse aqui, como eles são de personagem de colab, exclusivo, eles não vão estar voltando Dá a entender isso aqui na tradução, beleza? Com isso pessoal, se você tem muitas Hero Coins, não tem o personagem, eu recomendo você tentar pelo menos pegar dois Eu acho meio difícil, bem impossível de você pegar ali pelo menos três dos três personagens ali da colab Mas aí vai de sorte Mas eu recomendo aí, se você tá em falta aí de Hero Coins, não conseguiu pegar o personagem Eu recomendo então você já economizar os Hero Coins pra próximos personagens No caso, se você tiver faltando ali pelo menos um personagem, beleza? Parte do sistema de notícia Chegamos algumas coisas aqui Bem interessante, novos eventos adicionados No caso, eu acho que depois da colab vai estar chegando evento Eu espero que eles tragam aí eventos relacionados ao Natal e ao fim de ano E seria bem legal pelo menos algumas skins ali dos personagens Outra coisa também, eles arrumaram o título Já o time ali, a hora do Bakugo, do Todoroki e do Midoriya tá saindo É durante sete dias aí, eles arrumaram Então durante sete dias você tem chance aí de estar pegando pelo menos algum dos personagens Porém, eles não vão estar voltando aí na colab futuramente, beleza? Então já é a sua única chance aí pra você estar pegando pelo menos um personagem da colab Agora, em relação ao buff, debuff, pessoal Alguns personagens tomaram nerf, alguns tomaram buff aí No caso, o Aizawa, ele levou um buff aí Como vocês podem estar vendo Eu não vou estar me aprofundando muito aqui Porém, vocês vão estar vendo aí na tela os personagens que levou um buff e o nerf No caso, o Aizawa, ele levou um nerf Como vocês podem estar vendo No caso, do ataque dele normal E também do E dele ali Me corrigem se eu estiver errado aqui, beleza? Estou trazendo pra vocês as novidades E também o Endeavor aqui Pelo que parece, ele levou nerf Não dá pra saber ao certo Que foi nerf ou buff ali Porque não tem nada escrito relacionado a buff ou nerf Do lado dos personagens, beleza? Outro também foi o Hulk aqui Que durante do Ripple Armor dele Eu acho que ele levou nerf nesse aqui Ou buff O Mineta, pelo que eu sei, ele levou buff Então ele já era bom Ele vai ficar melhor ainda O Mineta, o pessoal já me confirmou Que ele levou um buff aí Nas habilidades dele Então isso aqui vai ajudar o pessoal A ter aquele balanceamento ali no PVP O Bakugo também Ele levou um buff aí Vocês podem usar ele Eu não gosto do personagem Pra usar em si no PVP Porém vai de gosto, né? Ele levou um buff aí Muitos personagens aí Que levou nerf Ele levou buff No caso do Shigaraki A Mineta, a Mineta, a Mineta Pelo que eu vi A Mineta, a Mineta Ela levou um buff aí No jogo Acho que ela tá bem melhorzinha De tá jogando Porém não é uma melhor personagem Né, pessoal? Também temos a Asui O Lida O Kaminari E o Ojiro E também o Tokoyami Só que o Ojiro Ele foi mais buffado aí Do game Na minha opinião Acho que ele tá bom pra jogar Porém o pessoal Esquece dele ali no PVP É o esquecido aí, né, pessoal? Ninguém gosta de jogar com ele Porém é um personagem bem legal De você tá jogando ali Pra se divertir Eu não jogo ali no PVP Na Ankeana Porque ali é bem disputado, né? Quem quer subir E pegar Hirocões aí Não pode perder partida Mas Em relação ao buff e debuff Pessoal Foram esses personagens Se vocês quiserem Dar uma olhada aí no sistema É só entrar aí E conseguir ler aí, beleza? Mas com isso, pessoal Se estiver errado Ou certa Em relação ao buff Ou debuff Deixa nos comentários, beleza? Porque o jogo Ele não informa ao certo Eles poderiam colocar do lado ali Ojiro, buff Kaminar e debuff Seria bem mais fácil De entender aqui Mas fora isso Fiquem tranquilos aí Em relação Às informações, beleza? Que eu vou tá trazendo pra vocês Todas as novidades Personagem Dá pra entender aqui Mais ou menos Um pouco Dos personagens Que levou buff Que levou buff Levou nerf Coloca ele no time E vê o que vai dar aí Se vai dar bom Ou se vai dar ruim, né? Mas eu recomendo aí Vocês testarem Pelo menos Outras formações Porque jogar com a mesma formação No PVP ali É bem enjoativo No caso Se você souber jogar Com outro personagem Aí vai de você Beleza? Mas eu recomendo Vocês estarem sempre Testando estratégia nova Ali no game Ali no PVP Beleza? Próximo pessoal Chegamos aí No trio Do banner triple O Todoroki Midoriya Bakugo Chegou no jogo E com isso pessoal Essa aqui é a única chance Pra vocês estarem conseguindo Pegar o personagem Como vocês podem tá vendo Ele tem drop rate No caso Os três personagens juntos Bora tá entrando ali na sumo Pra vocês estarem vendo Entrando aqui pessoal Temos ele aí Durante sete dias Então durante sete dias Vocês vão poder tá Conseguindo pegar Pelo menos Algum desses personagens E como eu falei Pra vocês pessoal Personagem de banner triple Ele sempre é uma byte Pra você tá gastando Todas as suas hero coins Pra você pegar personagem Porém vai de vocês né Se vocês quiserem gastar Beleza Tranquilo Mas eu recomendo Vocês guardarem hero coins Pra quem já tem Os três personagens Beleza? Agora quem não tem personagem Tem hero coins sobrando Aí tenta a sorte De pegar pelo menos Algum aí Do evento Se você não tem Beleza? Mas aqui Tá com drop rate De 1.2% Pra vocês estarem Pegando personagem Eu desejo Boa sorte Quem vai tá Sumonando No banner Porém É que eu sempre falo O banner triple É uma byte Então tomem cuidado Vejam com calma Vejam com calma Se vocês querem O personagem O meu tá no pit 30 Aqui quase Mais ou menos Ali no 30 E com isso pessoal Eu vou tá gastando As 10 Porque vai tá Contando ali Não só 10 Mas também Os 30 ali Beleza? Tá desenhando né Bora tá fazendo Ainda sumam Eu espero pegar Pelo menos Uma duas cópias Aí do Bakugo Não do Bakugo Não Do Todoroki Eu quero pegar O personagem Então só bora Desenhar ele Aqui na tela Desenhei a cara Dele aqui Cabelo dele Dá uma volta Também tem O olho dele Tá meio zoado A boca dele E aqui A parte do traje Será que vai dar bom? Então só bora soltar 1 2 3 Soltei Brilhou Bugou Peguei o Lida Não veio o personagem Mas peguei Dois personagens Peguei 3 Na verdade Peguei 3 personagens Aí Peguei o Lida Caminari Aí Duas cópias dele Vai ajudar demais Lá na loja Então é isso né Pessoal Meu pitch aí Tá 39 Eu provavelmente Eu vou conseguir pegar Pelo menos Uma cópia De alguém aí Mas é isso aí Também pessoal A parte da loja Pelo que dá pra entender Pra você poder Trocar por um fragmento Você precisa pegar 3 fragmentos De um outro personagem Por exemplo Aqui o Midori Pra você pegar Fragmento Desse personagem Você precisa ter 3 cópias Aí do personagem Do Bakugo Pra você poder Tá trocando No caso Ali embaixo Como vocês podem Tá vendo É uma loja Que realmente Não vale a pena Então essa aqui Então essa aqui é uma loja Que não vai voltar Tão cedo Aí no jogo Como vocês podem Já vendo Também Os personagens Não vão voltar Pro jogo Então essa aqui É a única chance Pra vocês Tentarem pegar O personagem Com isso pessoal Eu recomendo Que vocês estarem Guardando Hero Coins Pra futuros personagens No caso Se você tiver Já os 3 ali Da collab Dias aí Então Pra poder Tá pegando Pelo menos Algum personagem Da collab E uma outra coisa Também pessoal É que o evento Saiu ali Então Infelizmente Acabou saindo O evento Porém pessoal Se você não tem Um personagem Quer tentar garantir Ali Eu desejo Boa sorte Com isso pessoal Chegamos Essas novidades Aí pra vocês Eu espero Que vocês tenham gostado Não esqueça De estar se inscrevendo No canal Beleza E também pessoal Eu quero Tá falando Pra vocês Que eu vou Tá trazendo Outros jogos Aqui também No canal Pra vocês Beleza Tamo junto pessoal Muito obrigado Aí pelo apoio De vocês E até a próxima